Vamos falar sobre desdobramentos dessa guerra, claro, o brasileiro Hanani Glazer, de 24 anos, que estava desaparecido após o ataque do Hamas em uma rave no sul de Israel, foi encontrado morto. A gente trouxe essa notícia para você desde o início da manhã desta terça-feira e agora a Soraya Lawandi chega com detalhes, com mais informações a respeito desse caso triste para a gente. Soraya, o que você destaca para nós? Olha, Lívia, quando se trata de guerras, de eventos climáticos extremos, as informações vão sendo atualizadas a todo instante e por isso a gente precisa de atenção para trazer sempre as informações precisas. Até minutos atrás, o que a gente tinha de confirmação foi de que ele havia sido encontrado morto, mas informação que havia sido confirmada por um amigo de Hanani, a nossa reportagem, de que o pai dele também já havia reconhecido o corpo, mas até então o Itamaraty não havia trazido uma informação oficialmente da morte deste brasileiro de 24 anos. Mas agora há pouco, então, o Itamaraty publicou uma nota dizendo que o governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro, Hanani Glazer, natural do Rio Grande do Sul, portanto vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro. Então, o Itamaraty tinha informado que haviam três brasileiros desaparecidos com essa morte confirmada de Hanani. Agora, então, duas brasileiras continuam desaparecidas na região. De acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores, elas têm dupla nacionalidade e também participavam dessa mesma festa rave de música eletrônica em que Hanani estava, um festival de música que acontecia a menos de 20 quilômetros da faixa de Gaza, mesma situação, então, em que Hanani desapareceu. Portanto, duas brasileiras seguem desaparecidas. Ele estava em um bunker desse local. Havia até publicado nas redes sociais um vídeo falando do bombardeio nas redes sociais dele. Hanani estava nessa festa, portanto, quando começaram os bombardeios. A festa que ele estava foi invadida, então, por homens armados do Hamas, que cercaram o local e lançaram essas granadas contra quem estava ali. Ele era natural do Rio Grande do Sul, como eu disse, estava em Israel há pelo menos sete anos e tinha cidadania israelense. O brasileiro também chegou a prestar serviço militar no país e morava em Tel Aviv, capital de Israel, com amigos e trabalhava como entregador. Portanto, o Itamaraty confirmando a morte desse brasileiro que estava desaparecido. Lívia. Sorayla, o Andy segue atenta a qualquer nova informação relacionada à guerra entre Hamas e Israel. Agora, Colombo, agora há pouco você fez um questionamento ao professor Marcos Vinícius justamente a respeito dessa postura de Rússia e China frente a essa guerra. Você tem atualizações a respeito disso para a gente, né? Ou pelo menos parte disso. É isso aí.